Aqui é o National Vamos aqui pessoal falar agora Um pouco sobre o kit novo Que eu comprei Esse fone de ouvido aqui Headset Gamer 7.1 LED Cabo de 2.2mm E esse teclado aqui Esse kit da XBOM Não é Não é um Gamer 100% Mas tem uma qualidade boa E veio aquilo dali Isso aqui Isso aqui é Mousepad Bom Vamos aqui agora Isso aqui é o teclado Mousepad Mouse Isso aqui é o Isso aqui é o abafador Tipo aquela espuma Mas aquilo dali é caro Pra não ficar estourando a voz Na hora de falar Bom Olha o cabo aqui O bagulho grossão Pra ver Arrebentar aqui Quase nenhum fone Tem isso aqui Isso aqui é muito bom Pra não arrebentar cabo E outra coisa boa também É Ele não é 100% USB Ele tem Aqui Isso aqui Isso aqui é o É a alimentação Disso aqui E tem os pinos P2 Aqui ó É Áudio De microfone E aí Essa aqui é a poderosa GTX 960 MSI Western Digital Kavaer De 320 E de 500GB Essa aqui é a 70 Tem 450 E esse aqui é o teclado Bom Ele tem vários modelos Tem um modelo lá Semelhante a esse Mas principalmente O modelo que eu quis botar Comprar é esse aqui Que é a carcaça em metal E tem esse aqui Beleza né Isso aqui é um material emborrachado Muito bom Muito bom mesmo Agora vamos ligar aqui Pra vocês verem a iluminação Deixa eu ligar Aí Bom Vamos lá Aí Gostaram? Eu não sei porque a outra Não vai entrar Acho que vai entrar Mas esse pulsante Eu não gosto não Esse aqui pulsa Numa cor só Prefiro Fix Aqui é a iluminação Do fone Ele não é USB Ele é P2 Mas só a iluminação dele Que é USB Vou desligar Aqui Não sei se vai pegar Olha lá Desligou Ligou Desligou Ligou Galera o telefone Ele desligou Descarregou Mas Eu tenho pra falar Desse fone aqui Que ele é muito bom Porque O estofado dele é ótimo Estofado Isso aqui Cobre toda a orelha Pelo menos a minha cobre Isso aqui ele Um ajuste automático De cabeça Você não precisa ficar regulando É só encaixar nele Que é bom O único ruim Dele é isso aqui O microfone dele que é fixo Não é móvel Igual os outros Então quando tu tá comendo alguma comida Pode Passar aqui o garfo Ou a colher E cair no chão É o único problema dele Mas tirando de fato o resto Ele é muito bom O teclado O mouse O teclado O mouse aqui E o teclado aqui Muito bom E esse negócio aqui Também é lindo Gostei dele Muito bom mesmo Recomendo vocês Comprar Isso aqui eu comprei No mercaderia Ele foi Em 140 reais O teclado O mouse E o O mouse pad Uns 400 Uns 170 reais Por aí E Esse fone de ouvido Aqui foi separado Tinha lá o kit Mas Eu preferi pegar O que não é USB Que é o P2 ali P2 ali Certo E Isso aqui Deu 70 e poucos reais Tudo 70 e poucos reais O fone A compra toda Deu uns Uns 300 e pouco É Agora eu tô trabalhando O que dá pra contar Né Só falta o PC O PC Agora De um FX Eu pulei Pra um Ryzen 1600 É o projeto É isso aí galera Tô indo nessa Porque o soldado Tá te carregando Fui